Conectados da TV pra você que tá acompanhando o nosso programa Delegacia de Polícia E aqui ao fundo está esse caminhão que se envolveu em um acidente ontem Criminoso, aí na rua João Ferreira, bem próximo ao ginásio Otávio Proença de Moraes Esse caminhão aqui estava sendo conduzido pelo Giovanni O Giovanni estava nesse caminhão e assim passou um relato de um cidadão Ele estava caminhando a pé, depois foi pegar o caminhão, estava bebendo Bastante embriagado, pegou esse caminhão e aí cometeu esse acidente aqui na cidade de Alenquer A jovem Rai Pena estava ali no ginásio Otávio Proença de Moraes Juntamente com o filho dela, estava em um evento da escola Ela saiu do ginásio e aí foi atingido por esse caminhão que estava sendo conduzido pelo Nacional Giovanni E olha gente, onde pegou aqui, onde pegou aqui a cabeça da Rai A cabeça dela pegou aqui e aí o corpo dela foi lançado nessa outra parte aqui Quebrou, aqui ficou o cabelo na verdade dessa jovem A parte do rosto dela foi arrebentado pela velocidade desse caminhão Para você que está acompanhando o nosso programa E automaticamente quando o Giovanni que estava aqui bateu essa jovem, não prestou socorro, fugiu do local Quando a polícia recebeu a informação que era o Giovanni Ele fugiu, ficou na verdade foragido A polícia começou a investigar Atrás do Giovanni foi por volta ali de meia noite Conseguiu chegar na residência do avô do Giovanni Que fica no bairro de Santa Rita de Castro E aí prendeu e flagrante o Giovanni Que já é a quarta, a quarta passagem dele Pelo mesmo crime Embriaguez ao volante E dessa vez praticamente tirando sonhos De uma jovem de 30 anos de idade A Rai, Rai Pena que estava com o filho dela no ginásio Uma criança de 12 anos de idade A família está revoltada Está aqui esse caminhão que estava sendo conduzido pelo Giovanni Placa de Alenquer O, B, Z, 4248 Placa de Alenquer Caminhão Vermelho Com certeza O procedimento a partir de agora estão sendo adotados O delegado de polícia está nesse exato momento fazendo o procedimento Hoje dia 24, Natal E para essa família com certeza acabou tudo Uma tristeza, uma tragédia E anunciada para esse cidadão Porque se já é a quarta passagem dele Não respeita as leis de trânsito Embriaguez ao volante Combina com o que? Combina com o acidente Agora com certeza ele vai responder na forma da lei Se assim o poder judiciário Ou o juiz da comarca de Alenquer O delegado está fazendo o procedimento Com certeza vai enviar ao juiz da comarca E assim seja Ele poderá ser transferido O mais rápido possível A penitenciária aí De Santarém Para pagar na verdade A sua pena A vida A vida da jovem Está correndo perigo Por causa de Uma pessoa Que não tem compromisso E não tem responsabilidade Com a vida Essa que é a verdade Por que Marcelo? A quarta passagem dele Pelo mesmo crime De embriaguez ao volante Marcelo Leitão Deixando você de casa Bem informado E aí Obrigado.